Música Ai ai ai, qual o seu problema Portal Chefe? Hoje eu estou sem tempo pra enrolação, preciso levar outros gachatubers para modinhas, até mais tarde, fui! Olha Lidia, estamos em frente a uma pizzaria Sinto que eu conheço esse lugar, mas eu não lembro de onde Deixe de conversa mole suas onças, eu não sei vocês, mas o portalzinho aqui está morrendo de fome E tem uma pizzaria bem na nossa frente, ah eu vou lá pedir uma pizza Fala sério Portal, agora não é hora de ficar pensando em pizza Exatamente, precisamos descobrir em que modinha estamos Vocês vão mesmo negar uma pizza para esse portalzinho aqui? Vocês são ruim hein O que foi Lidia? Não podemos deixar o portal assim, tadinho dele, ele está com fome Não vai fazer mal a gente entrar um pouquinho nessa pizzaria nada suspeita para pegar uma pizza Aff, fala sério, então vamos logo Mais que esfomeado, fala sério Vamos entrar também, Vamp Sejam bem-vindos à pizzaria Fred Faz B Obrigada, queremos pedir uma pizza e... Esses são os preços das pizzas, qual vocês gostariam? O que? Mas isso é muito caro, eu não tenho dinheiro, vocês tem? E eu lá tenho cara de banco por acaso? Eu estou tão endividado que já cortaram água aqui no fundo do poço e minha luz no fim do túnel, negócio está feio Não tem problema jovens, eu sei como vocês podem ganhar muita grana Dinheiro? Mas como assim? Ih, eu não sei não hein, isso está me parecendo suspeito Também acho isso Relaxem, vocês só vão precisar passar a noite cuidando da pizzaria até 6 da manhã Depois disso vão ganhar uma recompensa à altura Eba, assim vamos ter pizza de graça Se a gente vai precisar trabalhar, então não é de graça, só sonsa Pizza de graça Certo, vocês já podem começar Então precisamos ser a segurança e cuidar muito bem da energia que parece que diminui muito rápido Isso vai ser moleza Hum, essa pizza está divina, na moral Ah, porto afogado, vem trabalhar com a gente, não é hora de ficar comendo pizza Liguei para lembrar vocês que precisarão fazer de tudo para economizar energia A energia mantém as portas fechadas Em nenhuma hipótese deixe os animatrônicos te acharem O que acontece se a gente deixar as portas abertas por falta de energia e esses animatrônicos acharem a gente? Melhor nem saberem, sejam cuidadosos Ai não Vamp, isso significa que estamos naquele jogo super assustador Five Nights at Freddy's Larga de ser medrosa Lidia, esses animatrônicos não estão com nada, a gente está safe Five Nights at Freddy's? Que massa! O tio Portal aqui vai mandar a real para esses animatrônicos babacas Yoshi, desde quando você conhece esse jogo? O tio Portal aqui está ligado na notícia dos games E enquanto os gachatubers ficam em modinhas, eu fico jogando videogame Você fica se divertindo enquanto a gente sofre, seu lazarento Ah não, vejam! A energia está quase acabando Abre a porta rápido, Vamp! Oxi, mas por quê? Sua sonsa se esqueceu? Precisamos manter a energia para que as portas fiquem fechadas quando a gente precisar Então abre logo! Aff, fala sério Mas tudo eu Tudo eu Ah, Chica! Fecha, fecha! Ué, mas não é pra abrir a porta Fala sério, se decidam logo Ah, anda, a gente vai virar patê! Não! Eu sou jovem e lindo demais pra falecer! Socorro! Tadinho do tio Portal Enfim, é a nossa chance de deixar o portal pra trás e sair daqui Não podemos deixar o portal sozinho, sua Cruella! Vamos atrás dele! Precisamos salvar ele! Você quer sair no escuro atrás do tio Portal? O mesmo portal que esteve enganando a gente todo esse tempo e judiando da gente? Não! Você vai sozinha, Lidia! Você e o portal que lutem! Você vai deixar sua melhor amiga e ir sozinha enfrentar aqueles animatronics? Aff, tá legal, tá legal! Vamos logo! Bora resgatar o tio Portal! Oh, dona galinha pintadinha, tenha piedade do tio Portal Eu sou um portal tão humilde Sou o mais humilde do Brasil Eu sou muito jovem pra passar tanto susto, minha gente E mais dois animatronics Já sei! Vou contar uma piada pra eles ficarem felizes Quem sabe assim eles não desistirão de me devorar O tio Portal vai contar uma piada pra vocês O que é um pontinho branco no céu à noite Isso mesmo! Eu sou muito engraçado, né? Seria um desperdício me devorar Pensa bem Olha, o tio Portal aqui pode entregar aquelas duas lerdas no meu lugar O que acham? Dois é melhor que um, né? Eu achei, fala sério Enfim, eu não acredito que ele vai entregar a gente pra se safar E eu aqui com pena desse sem vergonha Vamp! Lidia! São vocês? Ai, ainda bem, eu tô a salvo Fala sério, você ia entregar a gente? Que maldade! Que isso, pessoal! Eu só tava brincando Hum, eu vou fingir que acredito Agora não é uma boa hora pra discutir por bobeira Precisamos sair daqui Esse lugar é assustador demais Bora! Parece que a saída é logo ali Mais forte, Portal Mágico! Meu Deus, mais que fracote Isso tá trancado, caso não tenham percebido Como se vocês fossem se livrar do trabalho Vocês precisam ficar até seis da manhã e só são duas horas Mas como eu sou bonzinho, irei entregar essas máscaras Quando o animatrônico aparecer, coloquem elas Eles ficaram paralisados Então se aparecer um animatrônico, a gente coloca essa máscara E assim a gente vai ficar sem salvo Esse cara é muito assustador Molezinha! Por que que eu sinto que não vai ser molezinha? Melhor a gente voltar pra sala Lá ficaremos seguros Hum, até agora parece que tá tudo em ordem Ai meu Deus, mais que alívio Misericórdia, o Bonnie Ai não, o pior aconteceu As máscaras, minha gente! Parece que deu certo Essa foi por pouco Haha, esse Bonnie não tá com nada Como eu sou um portal muito vida louca Vou tirar a máscara Ei, espera isso Sunso, não faça isso Não seu cabeçudo, olha o que você fez Agora o Bonnie levou a Vamp Ah, quem manda ela ser desastrada? Isso é culpa sua, seu portal mágico cabeçudo Você tirou a máscara e deu ruim Desculpa, eu fiquei meio empolgado Vamos logo procurar a Vamp Oh gente, e por que eu iria sair no escuro pra procurar aquela encrenqueira? Porque o chefe portal vai ficar mega furioso com você E ele pode até tirar o seu emprego Ai não, meu empreguinho lindo Eu preciso dele Bora procurar a Vampzinha Ai não, acho que tem alguém na cozinha Portal, não faz isso Você está me deixando nervosa Mas é, ué Se você olhar bem Dá até pra ver uma sombra dele Quer saber? Eu sou corajosa Vou fazer isso Você sabe que a Vamp vai ficar brava se souber que você pegou a panela dela, né? Relaxa, portal mágico A gente é tipo irmãs E irmãs vivem pegando coisas uma da outra emprestadas sem pedir Ela não liga, tenho certeza E você pretende fazer o que com essa panela? Observe, portal mágico Fox, olha, em minha defesa, eu sou super sua fã Então você pode culpar a minha vidinha Lydia, você salvou a minha vida Ei, espera, você pegou a minha panela mágica De nada, acabei de salvar sua pele Vamos sair logo daqui Que horas são? São quatro horas, ainda resta uma hora Porcaria, ainda falta muito Vê se agora deu ruim Bora botar as perninhas pra correr Vamos voltar para a sala de segurança Esse urso lazarento não se cansa? As minhas pernas estão doendo de tanto correr Pós de conversa e corre logo, sua lerda Ali, eu tô vendo uma porta, rápido E, eu vou fechar a porta E, espera Lydia, a energia tá acabando Só restam 15% da bateria E ainda nem esses horas da manhã Mas vai ter que durar Lá fora está cheia de animatronics querendo a nossa pele Eu é que não vou abrir essa porta Pessoal, restam apenas 10% de energia Ai não, misericórdia A energia tá acabando muito rápido Tem alguém batendo na porta Ah, pode deixar comigo Eu vou atender Aff, largue desse besta Portão mágico É óbvio que ele está atrás da porta E se você abrir essa porta Você vai conhecer o poder da panela mágica Pra que essa grosseria toda? Ai não Resta apenas 5% de energia Está chegando o nosso fim E o pior É que a gente começou essa modinha Sem antes brigar por algo besta e idiota Verdade Deu azar não termos feito isso no início Ah, que não seja por isso Já que estamos na modinha Five Nights at Freddy Qual é o melhor personagem de Five Nights at Freddy? Ah, eu amo Fox É óbvio que ele é o melhor de todos Ah, se fala sério O Fox é perfeito E não existe nenhum outro animatronic melhor que ele Nem vem com esse papo Isso não cola comigo E tem alguém melhor que o Fox Por acaso, Lydia Claro Tem a Circus Baby Ela é muito lindinha E assustadora ao mesmo tempo Vou até pegar uma pipoquinha Pra comer enquanto eu vejo essas duas idiotas brigando Nem parece que estamos correndo risco de vida Com os animatronics querendo nossa pele Lydia, eu não vou discutir isso com você Até porque você sabe que perderia nessa discussão sem sentido Ai, convencida como sempre Ah, vai deixar? Briga, 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 briga Ah, se eu fosse você, Lydia, eu não deixava não, hein? Mas e aí, pessoal? Comente aí embaixo qual o personagem favorito de vocês de Five Nights at Freddy Misericórdia, chegou o nosso fim Essa música significa que... Precisa dar seis horas da manhã Ou o pior vai acontecer Ai, não acredito que tudo vai acabar assim Numa modinha assustadora Bom, pelo menos a gente brigou por idiota e ser sentido como sempre Então, tudo isso já valeu a pena Sim, Vamp, nosso dever foi realizado Que dramáticas Ei, ei, vocês escutaram isso? Som de passos E estão vindo em nossa direção Som uma frase Se inscrevam no canal e deixam seu like no vídeo E não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo Boa, Lydia Pessoal, se inscrevam no meu novo canal O link deles vai estar aqui na descrição e no comentário fixado Verdade O canal novo da Vamp se chama Nanda Stories E é muito top Eu recomendo Estamos perto do fim E vocês estão preocupados em divulgar o canal de vocês? Ah, vê se pode Oxi, sim Mas isso é injusto E eu? Gente, se inscrevam no meu canal também e... Adeus, mundo cruel Fala sério Vocês não são nem um pouco corajosos Ficar nessa modinha com os animatronics querendo a nossa pele o tempo todo não é nada fácil Exatamente, Portal Chefe Agora eu não sigo daqui rápido porque já deu por hoje Chefinho querido O Tio Portal aqui tá quase tendo um mini infarto Tadinho do Tio Portal Irei levar vocês de volta Ai, minha carinha linda Essa doeu Nossa, um sofá confortável Mas por que um sofá? Você sempre reclama que quando volta das modinhas cai no chão e rala sua perninha Ai eu decidi colocar um sofá confortável Pois ai você cai confortavelmente Bem pensado, Portal Chefe A Lidia é meio lerda e nunca consegue cair de pé Tá vendo, Tio Portal? É assim que se faz Agora a minha perninha ficará bem Chefinho, acho que já tá bom de castigo, né? Ah, ainda não estou satisfeito Bom, muito em breve vocês irão para outra modinha Assim o Tio Portal não aguenta não Essa modinha foi diferente Pelo menos nela não precisamos nos preocupar com uma irmã mimada Mas em compensação Passamos medo com animatronics assustadores correndo atrás de nós Até que a gente mudou bem nessa Estou curiosa para saber qual será a modinha que iremos Vocês querem que a VAMP, Lidia e Portal possam ir mais uma noite em Five Nights at Freddy's? Comente aí embaixo Acabou! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti